Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dia de São Pedro é celebrado em Belém. Queda no contrato de empregos formais no Pará. Sociedade precisa respeitar os idosos. CPI em Altamira apura desvio de dinheiro. Sedentarismo atinge 67 milhões de brasileiros. E vamos falar direto do mercado de peixe da pedreira na festa de São Pedro. Hoje é segunda-feira, 29 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de emprego formal. Dados do Diese apontam que até o final de junho, o Pará deve fechar um saldo negativo de empregos. Essa é a primeira vez em 10 anos que as demissões superam as admissões no Estado. Os dados são preocupantes. O Pará encerrou o mês de maio com um saldo negativo de 1.173 postos de trabalho. É a primeira vez em 10 anos que isso acontece. Alguns fatores justificam as demissões. O maior deles é a crise vivida no país. Nós estamos passando por um momento de dificuldade na economia, dificuldade de crescimento, vendas baixas, preços elevados, juros elevados. Então tudo isso aí está fazendo com que nós tenhamos inibições na compra, consequentemente não venda, a indústria também não produz e você acaba desempregando na outra ponta. Então setores importantes nossos, como construção civil, com o comércio, com a indústria, já vinham com dificuldades na segunda metade do ano passado e acabaram aumentando essas dificuldades nesses primeiros 5, 6 meses deste ano. Então perdemos muito porte de trabalho. Outros fatores também contribuem para as altas taxas de desemprego. Fatores sazonais, no caso da construção civil, mas isso é pontual, novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro, a construção civil sempre demitiu ou não contratou no Pará e em toda a região norte. Mas nós estamos no mês de junho, então já passou essa fase. Há uma tendência de que esse desemprego que está existindo hoje num setor como a construção civil que contrata muita gente, ele perdure ainda mais. Tem problemas em alguns programas de financiamento da construção civil. E o comércio é resposta, porque na hora que o poder executivo caiu, você na verdade está comprando menos. Os preços não caíram até agora. É tanto que a inflação está dando 8,5%. Ela está maior do que no mesmo período do ano passado e está dando 6%. O Estado gera em média 400 mil empregos por ano, mas o primeiro semestre de 2015 mostra uma realidade diferente. O Estado já perdeu mais de 10 mil postos somente nos cinco primeiros meses do ano. Enquanto que fechou o ano de 2014 com um saldo positivo de 10.998 postos de trabalho. O Pará tem colocado por ano, nos últimos três anos, por ano, uma média de 400 mil empregos. Tem gerado o número de admissões. Muito embora o turnovo aconteça, a velocidade desse turnovo de saídas é menor do que está acontecendo exatamente nesse período. Então, nós perdemos 10 mil postos de trabalho em cinco meses. A tendência do sexto mês, que é junho, nós darmos negativo ou muito próximo disso. Com isso, pela primeira vez em 10 anos, nós vamos fechar o primeiro semestre de um ano com saldo negativo de emprego. O que mais preocupa diante dos dados é que a maioria das demissões é de jovens entre 16 e 29 anos. A primeira dificuldade que o jovem tem para poder adentrar é o primeiro emprego. É exigido muito do jovem. Ah, porque é o jovem, ah, porque você precisa de estágio, ah, porque você precisa de ter experiência. Como é que você nunca trabalhou vai ter o primeiro emprego, em qualquer que seja a situação. Ele consegue adentrar. E numa hora de crise como essa, ele é o primeiro a ser varrido. Porque diz que o jovem é o futuro, ele pode, na verdade, conseguir outro emprego. Só que o perfil do jovem mudou. Hoje nós temos pessoas com 18, 19 anos sendo pais e mães. Então, aquele jovem de 15, 20 anos atrás não é mais o jovem que nós temos hoje. Então, há rimo de família e assim sucessivamente. Então, esse perfil que é preocupante. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Pará indica que sete empresas que comercializavam água no Estado não estão adequadas para utilizar o selo de água mineral. A conclusão acerca da qualidade da água foi possível através de dois estudos. Um realizado em 2005 e outro em 2013 pela UFPA. De acordo com o professor doutor Milton Mata, que orientou as pesquisas, em 2005, quatro empresas foram estudadas. Nós estudamos lá essas águas e foi caracterizado no estudo, o estudo concluiu, que nenhuma das quatro águas era realmente mineral, elas eram águas comuns, subterrâneas de qualquer poço. A gente comparou com o que a gente já conhecia aqui da caracterização físico-química. Então, elas não eram minerais. Para ser mineral, você precisa ter uma mineralização, precisa ter um parâmetro que se sobressaia. E elas não têm nada disso, são águas comuns. Então, não tem por que elas serem consideradas águas mineral. A denominação correta seria água potável de mesa. Em 2013, quando o estudo foi novamente realizado, mais três empresas entraram na lista. O que é que a gente notou? Que exatamente se repetiu o que a gente tinha visto em 2005. Quer dizer, oito anos depois, a qualidade das águas continua sendo a mesma, elas continuam sendo não potáveis, elas continuam sendo ácidas, e nenhuma das sete é mineral, na realidade. Todas elas teriam que ser consideradas como água potável de mesa. O pH tem que ter um valor de 6,5 até 9. E essas águas têm o pH em torno de 4, 4 ponto alguma coisa, 3 ponto 74, por aí. Então, essas águas não podem ser consumidas pela população, porque elas estão fora do padrão determinado pelo Ministério da Saúde, que é a nossa portaria aqui do Brasil, e também pela Organização Mundial de Saúde. Essas águas não são potáveis em lugar nenhum do mundo. A acidez encontrada na água envasada consumida no Pará pode acarretar riscos à saúde. Para confirmar essa relação, a UFPA deve realizar um novo estudo. O que a gente fez? A gente foi para a bibliografia, consultamos diversos médicos, consultamos diversas bibliografias da área médica, e todos eles são unânimes em dizer, água ácida pode causar câncer, pode causar gastrite, pode causar úlcera. Então, a gente não é leviano de dizer que são essas águas minerais que estão causando câncer no Pará. No caso do Pará, nós somos o segundo estado da federação com o maior número de casos de câncer gástrico. Segundo a pesquisa, a água sai da fonte ácida e é necessário que as empresas mudem o pH para poder comercializá-la. A gente não quer tirar as águas minerais do mercado. O que a gente quer? Aumentar o pH. Tornar o pH acima de 6,5. E isso é uma coisa fácil de fazer, não é caro de fazer. Então, as empresas podem, sai a água da fonte, na linha de envasamento eles aumentam o pH, tem também que colocar flúor, porque existe uma lei municipal que não está sendo cumprida. Essa lei diz, todas as águas minerais comercializadas na região de Belém têm que ter de 0,5% a 0,7% de flúor para cada litro de água. E nenhuma dessas águas tem flúor, a gente analisou. O próprio rótulo das águas minerais diz que não tem flúor. Esse valor de pH, 3,74, é quase o pH da Coca-Cola. Só que a Coca-Cola a gente toma uma vez ou outra, né? Por ser consumida naturalmente, os dados acerca da água envasada passam despercebidos pelas pessoas. Não observa rótulo nem nada, você simplesmente compra? Simplesmente compro, não observo. Não tenho, se eu não tomar a água mineral, eu vou tomar da Cozampa? Em casa, também é possível tomar algumas medidas. Uma delas é através de poços profundos. Então, o poço que a gente tem aqui na universidade, que tem cerca de 200 metros, a água, ela é alcalina, ela não é ácida. Ela é alcalina, é uma água muito boa para tomar. Outra possibilidade é um filtro que existe, que já existe no mercado em Belém, da empresa Aqua, A-C-Q-U-A, Aqua Lev. Essa água aí, essa empresa tem um filtro que transforma a água ácida em água alcalina. A água que sai desse filtro, aí sim, ela é mineral. Por quê? Porque a água sai, a gente mediu tudo isso aqui no laboratório. Ela sai com o valor de cálcio maior, de magnésio maior e de potássio maior. Então, essa é a água mineral. A água que sai do filtro é mineral e alcalina. E agora vamos falar do preço das passagens rodoviárias. As interestaduais tiveram um aumento de 5% no valor, se comparado ao mesmo período do ano passado. Quem vai para Mosqueiro, as passagens para estas férias de julho estão mais caras, em 11,54%, em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste foi autorizado pela Prefeitura de Belém em maio de 2015, quando o valor da passagem para a ilha subiu de R$ 3,90 para R$ 4,35. Para quem vai pegar a estrada em carro particular, os custos neste início de veraneio também estarão mais caros que os verificados no início do mesmo período do ano passado, em virtude da alta no preço dos combustíveis. O transporte rodoviário intermunicipal e o fluvial não tiveram reajustes nos últimos 12 meses. E falando em trânsito, a Polícia Rodoviária Federal implanta hoje um serviço que permite o registro de acidentes de trânsito pela internet, o EDAT. O objetivo é garantir mais agilidade para o atendimento das ocorrências, já que a PRF perderá menos tempo com tarefas de registro. Para fazer a declaração do acidente, o condutor deve acessar o endereço eletrônico www.prf.gov.br barra acidente. A declaração eletrônica substituirá o boletim de acidente de trânsito. E ainda falando em trânsito, um levantamento da Delegacia de Investigação de Acidentes de Trânsito do Amapá aponta que cerca de 40 mortes no trânsito no Estado entre janeiro e maio de 2015. No mesmo período, 26 pessoas passaram a responder a processos criminais por homicídios culposo resultantes de acidentes de trânsito ocorrido nas áreas urbana e rural do Estado. Os fatores que levavam aos acidentes, na maioria das vezes, estão relacionados à imprudência ao volante. E vamos falar do direito dos idosos. Segundo dados das Nações Unidas, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, o que corresponde a 12% da população mundial. A estimativa é que em 2050 haverá mais idosos no Brasil. Segundo o IBGE, a população idosa é de 23,5 milhões. E nesta reportagem, vamos conhecer o direito dos idosos e saber por que eles são tão desrespeitados. E entre os desrespeitos, o direito ao transporte coletivo. Idoso é aquele com 60 anos ou mais. No Brasil, segundo o IBGE, 20 milhões estão nessa faixa etária. São pessoas que, após uma vida inteira, ao envelhecer, recebem direitos especiais. A moça, que estava no caixa, ela me deu preferência, apesar de que as pessoas que já estavam lá acharam ruim. Eu acho que a pessoa tem que ter os seus direitos. Os direitos dos idosos foram assegurados no país em 1988. Porém, em 2003, foram reafirmados e aprimorados no Estatuto do Idoso. É bem verdade que nem sempre a sociedade respeita esses direitos que são de lei. Mas o idoso deve exigir seus direitos e a sociedade deve se reeducar para isso. Se estivermos dentro da relação de consumo, como nos assentos dos ônibus, como nos bancos, o idoso deve procurar o PROCON. Se estivermos dentro de uma relação processual, o idoso deve, para garantir os seus direitos, procurar a corregedoria. Enfim, dependendo da relação que ele tem em prioridade, isso não é favor algum. Isto é uma descompensação da lei para igualar aqueles que são desiguais. Senão, tudo para o idoso vai ser mais difícil. No dia a dia, eles tentam usufruir desses direitos, mas sofrem dificuldades. Todo mundo vai ficar velho, então as pessoas têm que ter conscientização para agir desse jeito, sabendo que um dia vai ficar velho também. A falta de respeito no transporte coletivo é a principal reclamação. No transporte coletivo urbano, a gratuidade dos idosos é prevista por lei, tanto no transporte urbano, quanto intermunicipal. No aspecto interestadual, eles têm direito a 10% das vagas reservadas. Seu Haroldo tem 76 anos, utiliza ônibus pelo menos 4 vezes ao dia e sabe do problema. Às vezes a gente faz sinal, o ônibus não para, certo? Às vezes a gente tem que tomar o ônibus no meio da rua ou saltar, isso é perigoso para o idoso. Embora o avanço na legislação, o advogado diz que é preciso conscientização. Quanto mais refinadas forem as relações dentro da sociedade, melhor para todos nós, melhor a sociedade em que vivemos, mais felizes seremos. Mas infelizmente, ainda temos algumas culturas que depõem contra nós mesmos. Ainda não respeitamos na integralidade o direito dos idosos, ainda fazemos coisas que sabemos que está errada, mas mesmo sabendo, nós fazemos. Ora, isso denota que a gente ainda tem muito o que evoluir em termos de cultura. Entre uma dificuldade e outra, eles vão seguindo no aguardo de dias melhores. Que muitas pessoas respeitassem os idosos, entendeu? Porque eu, pelo menos, estou 70 anos, nem muita gente vai chegar na nossa idade. Hoje em dia, não. Então, a gente tem que ser mais respeitado, né, mano? Até a próxima. Até a próxima.